É contigo o grande senador Roberto Requião. Companheiros, trago a vocês a memória da frente mista do Senado e da Câmara que presidi na legislatura passada. Uma iniciativa do deputado Patruz Ananias, que foi, que teve a aderência de centenas de parlamentares da Câmara e do Senado. Mas, aonde começa e como se coloca essa frente? O Steadley, quando se dirigiu a vocês, deixou clara a característica da frente. A frente, Haddad, basicamente se caracteriza por se opor a alguma coisa. A frente não é um partido que propõe para todas as instâncias da administração pública. Nós já tivemos a experiência de uma frente no Brasil. em que o velho PMDB se transformou no estuário do protesto. Vocês lembram? PMDB, vocês sabem por quê? Todas as tendências contra o autoritarismo e a ditadura militar se expressavam na frente. E esta frente, desta forma ampla, conseguiu a derrubada da ditadura. A frente, pela soberania, deve compor todos os partidos e todas as tendências. Mas a frente se caracteriza por se opor à austeridade fiscal. A frente se caracteriza por se opor ao neoliberalismo que toma conta da estrutura econômica do Brasil. Eu conversava aqui com a representante do movimento social ao meu lado e lembrava de Mateus 5.35. É isso, não é? Não se pode servir a dois senhores. A Deus e a Mamon. E na Bíblia, Mamon, que é uma palavra hebraica, não significa nem mais nem menos do que dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir ao povo e ao dinheiro. Isto começa... Isto começa lá atrás. O nazismo é derrotado. E a União Soviética consolida o movimento comunista. Na Europa, o que ocorre? O capital, pressionado pelo medo do avanço do comunismo, passa a ceder às políticas sociais e se constitui a social-democracia. Valorização do voto das mulheres, das minorias e o avanço das políticas ambientalistas no governo europeu, dos países europeus. Até o momento que, por contradições internas, a União Soviética alui. A União Soviética passa pelo sistema da glasnosti, o sistema do degelo e, posteriormente, da perestroika. E o regime comunista desaparece da União Soviética, provocando, de forma clara, a reação do capital financeiro que tinha perdido espaços nos governos europeus. Esta reação se dá, claramente, suportada num tripé. Primeiro ponto de apoio do tripé. A precarização do Estado e a sua substituição pelo Banco Central. O capital financeiro mandando e o Estado se transformando num gendarme. Como diria o Brizola, num mandalete do capital financeiro para reagir contra as populações revoltadas com a perda de seus direitos. Segundo ponto de apoio da revanche do capital financeiro. A precarização do Parlamento com a financiarização das campanhas. E parlamentares e governantes eleitos passam a não ter mais compromisso algum com o seu discurso de campanha ou com o seu programa partidário. Se reportam única e simplesmente aos seus financiadores. Isso acaba se constituindo uma maioria, como nós sentimos hoje no Congresso Nacional Brasileiro, para a nossa profunda lamentação. O terceiro ponto de apoio da revanche do capital financeiro é a precarização do trabalho, a liquidação da CLT, o fim da política sindical, a inviabilização econômica dos sindicatos. E assim o capital financeiro, esse verdadeiro mamão que já é denunciado na Bíblia, passa a comandar os países. A nossa frente política é uma frente pela soberania nacional, pelos interesses do nosso povo e uma contraposição forte ao domínio do capital financeiro que se contrapõe ao trabalho e à felicidade da população mais pobre dos países. No Brasil, isso tudo foi traduzido por um documento montado por alguns intelectuais de direita liberais que se chamou, Haddad, Ponte para o Futuro. E a Ponte para o Futuro dizia o quê? Trabalho e a soberania não valem mais. O que vale agora é o domínio absoluto do capital, a prevalência do Banco Central. E o projeto é o projeto do Brasil como um país subordinado, claramente subordinado aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do capital financeiro interno e externo. Isso se traduz na nossa transformação no celeiro do mundo, dizem eles. Celeiro de cereais e espaço de extração de minérios para a economia dos países mais desenvolvidos. Esta ideia levou à necessidade, na visão deles, de abrir a possibilidade de venda de espaços de terra brasileiros a fundos de pensão e a grupos estrangeiros, porque eles queriam aumentar a produção. E a nossa produção já tem tecnologia e ciência em valor suficiente, aumentando a produtividade equiparável ou superior muitas vezes à tecnologia agrícola dos Estados Unidos. Mas a tecnologia, a mecanização e a ampliação de espaços como uma necessidade de abertura ao capital internacional levaria, naturalmente, ao desemprego. Brasil, o Estado associado, centro de produção de alimentos e de minérios, e o emprego desapareceria automaticamente com a tecnologia na agricultura, com o avanço da tecnologia na indústria, com o avanço da tecnologia no mundo. Então, eles pretenderam, na ponte para o futuro, eliminar as garantias trabalhistas de uma forma absoluta e completa num primeiro movimento, liquidando com a CLT. E diziam, Boulos, os trabalhadores sem sindicatos e sem garantias não se rebelarão de forma alguma, porque eles estarão desesperadamente tentando manter os seus empregos e garantir o almoço da família e o jantar de cada um deles. Esse movimento, no entanto, funcionou, por exemplo, paradoxalmente que pareça, na China, com a entrada do capital americano, fugindo das obrigações internas. Mas a China, nessa época, tinha uma relação de trabalho medieval. Não havia garantia alguma para o trabalhador. E o trabalho fixo numa indústria significava a garantia do almoço e o jantar da família. No Brasil, isso não vai funcionar. Por quê? Nós conhecemos todas as conquistas do trabalho no mundo ocidental. Nós vivemos a CLT do Getúlio Vargas. E nós conhecemos os últimos governos do PT com a inclusão dos trabalhadores no mercado de consumo e no mercado de trabalho. De forma alguma, o povo brasileiro vai se conformar com este subemprego, esta semi-escravização do Brasil transformado em país acessório dos interesses do capital financeiro mundial. Esta é a frente que nós estamos tentando fazer andar a partir do trabalho inicial do Patrus e de tantos companheiros na legislatura passada. Os partidos políticos, no entanto, devem se debruçar internamente para construir as suas propostas. Porque, uma vez que a frente elimine o autoritarismo e abra espaço para a democracia, essa multidão de partidos e tendências deverá colocar para a sociedade as suas propostas. Com clareza. E o povo brasileiro, então, decidirá qual é o modelo político, econômico e social que opta. E isso feito através de decisão eleitoral ou plebiscitária. A frente deve ter, na sua composição, o princípio básico do referendo revogatório de todas as barbaridades cometidas por este Congresso e pelo governo que nós vivemos hoje. E os partidos políticos devem, na frente, abrir mão das suas propostas específicas. A frente é extraordinariamente ampla, mas se após a derrota do autoritarismo, nós não tivermos, Boulos, partidos estruturados com propostas claras para o município, para o Estado, para a nação e para a política externa, nós iremos fracassar como fracassou a frente contra o autoritarismo, da qual o PMDB foi o suporte principal. Minha gente, com uma satisfação enorme, eu participo desse movimento, com a amplitude necessária, saindo dos limites do Congresso Nacional e avançando para a grande discussão política em todo o país. E, indispensávelmente, nesse processo, é vincularmos os absurdos do Judiciário e do Ministério Público em condenações amalucadas que ocorreram nos últimos momentos. A frente da soberania tem um grito básico. Lula livre! Mas esse grito do Lula livre tem que ser vinculado ao esclarecimento, esclarecimento absoluto do que acontece e por que acontece no Brasil e no mundo hoje. Valeu, minha gente. Obrigado. Com muita honra, eu anuncio a presença de Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Aplausos Em...